O que é isso? Isso aqui é um peru, é um peru, o que é isso? Ou alguém aqui tá pensando que isso aqui é um elefante, um jacaré, isso aqui é um peru, nunca viram um peru? O que foi que você tá olhando aí? É que faz tempo que eu não vejo um peru assim de peru. Olha pacífico, se eu me alembro bem, a última vez que eu vi um peru de peru foi no Natal de 1906. É um peru gringo, peru. Pacífico, mas que bicho mais feio? Você tá com despeito porque você não tem um peru como eu tenho. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que que o senhor está fazendo com esse peru na sua mão? Aliás, não é peru, o senhor tem que chamar ele de Alfredo, o nome dele é Alfredo. E eu levei ele no veterinário porque ele tá louco. Ô Alfredo, sabe o que acontece, pessoal? Eu comprei esse peru do cara mais chato do mundo. Ele ficou o dia inteiro lá na frente da minha casa. Compre o peru, vai, compre o peru, vai, compre o peru, vai, compre o peru, vai. Eu falei, eu não quero o peru, ele. Compre o peru, vai, compre o peru, vai, compre o peru. Aí eu dei três reais pra ele, pra pagar em cinco vezes. E ele me deixou o peru. Você sabe, o senhor sabe de uma coisa, pessoal? Esse cara é o cara mais chato do mundo. Esse peru, esse peru vai sujar, salto. Não, 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 não. Eu falei. Esse aqui? Eu falei. Esse peru, esse peru vai fazer besteira. Alfredo, muito bonito que você fez aqui, não? Ouviu? Eu não parei pra você fazer focou em casa. O que que é isso? Mas o senhor, o senhor tem que ver. Você já viu? Vocês já viram um cara chato? É o cara que me vendeu esse peru. Sabe como é que ele conseguiu o peru? Ele tava na Via Dutra, que ele queria ir pro Rio de Janeiro. Aí ele fez sinal com um caminhoneiro. O caminhoneiro parou o caminhão e ele falou. Não, cala. Você vai pro Rio de Janeiro? Eu vou. Eu vou. Você não quer me levar? Eu queria uma carona pro Rio de Janeiro. Tá bom. Sobe aí. Ele subiu. Aí o caminhoneiro botava a mão pra fora. Por que que você botou a mão pra fora? Eu botei a mão pra fora porque se não o carro, o caminhão de trás bate em mim. Mas por que que o caminhão de trás vai bater em você? E o cara andando já com o caminhão. Porque ele tá correndo e eu tô devagar. Mas por que que você vai devagar? Por que que você também não vai correndo sem ele? Porque não pode. Eu tava no acostamento. Mas então por que que você foi no acostamento? Porque você me pediu carona. Por que que você usa óculos escuros? Eu uso óculos escuros por causa do sol. Você não gosta do sol? O sol faz mal pra mim dirigir. Mas por que? Pra mim o sol não vai mal. Aí ele botou a mão na vareta. Por que que você pôs a mão na vareta? Aqui é o câmbio, cara. Eu tenho que botar a mão na vareta pra dar as marchas. O que que é marcha? É música? Não. A marcha do caminhão. Aí escuta. Aí o Alfredo cantou lá em cima do caminhão. Gulu, 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 gulu. Ele botou. O chato falou. Quem que tá cantando aí? É o peru. É um peru que tá em cima do caminhão. Você subia e ele começa a cantar. Aí o cara começou. Começou. E o peru cantando. Aí o cara. E o peru cantando. Mas não parava mais. Aí o cara falou. Olha aqui, ô chato. Você vai ficar aí. Eu não vou te levar mais pro Rio de Janeiro. Você é chato. Aí então dá o peru pra mim. Vem cá com o peru, manda me enche mais no saco. Aí o cara foi pro Rio de Janeiro, pessoal. No dia seguinte, quando ele voltou. Ele olhou. O cara tava no mesmo lugar na barranca com o peru. E o peru. Peraí, Alfredo. Fica aí. Fica quietinho aí. Vem, Alfredo. Agora, agora vamos assistir a aula. Não, não vai. Não vai. Só vai fazer duas coisas. Primeiro vai limpar isso daqui. Me dá o lenço. Você dá o lenço, por quê? O que é o peru, senhor? Vamos, meu lenço, para limpar. O professor vem cá na barra da calça. Você é barra da calça o quê? Pebe esse peru, vai embora. Enfia esse peru em qualquer lugar. Não, não. Ele está comigo e ele vai sentar aqui. Não vai. Não vai. Pebe esse peru, tira aí. Enfia em qualquer lugar. O senhor quer me dar uma sugestão? Ah, claro. Ô, se quero. Tira o peru daqui. Não, eu agradeço, mas não vou aceitar. Eu vou pedir para o Beto tomar conta para mim. Ô, Beto. Vem cá. Vem cá, Alfredo. Vamos lá. Vem, Alfredo. Vem. O Beto, toma conta. Toma conta do Alfredo. Mas na secretaria, para com a dona Xana. Do dona Xana. Opa. Eu não pisei, não. Eu não pisei. Eu não pisei. Por favor, Dasha. Por favor, lhe piste aí. Obrigado. Obrigado, meu lurdinha. Obrigado, meu lurdinha. Obrigado, meu lurdinha. De nada. Pera, lurdinha. Pera aí. E eu ia te dar dinheiro, mas não tenho. Por favor. Por favor, meu lurdinha. convidado para ir em uma grande empresa aí. Ah, ainda bem. Viu? É. O que é que você vai fazer na empresa? Eu vou ser boy. Bom, eu vou botar o crachá aqui, escrito boy, primeiro grau. Professor, a gente também pode comer ovo de peru? Não, ovo de peru não se come, não. É. É. Mas geralmente as pessoas só usam o peru. Os ovinhos ficam de fora. É. Ovo nem come. É. Só conhece um outro animal que põe a ovo? Não precisa nem pensar. Meu avô. Meu avô põe ovo? Hoje mesmo minha avó falou. Cala a boca. Falou pro meu avô. É. Se não eu pego um pau, dou-lhe uma paulada nos ovos que vai sair pelo traseiro. Só passeio, professor. Hum, é pra ver. Professor, só, peraí, o senhor tá tacado. Hein? Tá tacado, ficou doido. Mas eu tô contando o que aconteceu hoje pela manhã na hora que eu tava tomando o meu breakfast. Olha isso. Professor, eu li nos jornais que por causa da guerra a Rússia está trocando armas por comida. Ah, eu li também no jornal, é verdade. Ué, professor, mas se os russos vão dar as armas deles por comida, o que é que eles vão comer? É, vão comer revólver milanesa, vão comer omelete de metralhadora, vão comer, vão comer bomba atômica com farofa, churrasco de canhão e de sobremesa, banana dinamite. Deve ser terrível comer essas coisas. Deve ser terrível comer até que não... O duro é ir no banheiro depois. Barbaridade. Fica pior que festa de São João. Ela faz quase que uma pipoca, trovão, um patuto conterado, uma verdadeira queima de fogo. Ai, Pacífico, você acha a graça de um assunto tão triste. Já calculou as notícias nos jornais, professor? Pistola faz mal para a moça. Velhinha come pistola e vai parar no hospital. Lanchação, mas dá a azia. Descoberto regime para emagrecer. Meia espingarda por dia. Você sofre de prisão de ventre? Tome duas bombas relógio ao dia e sai tudo para fora. Professor, pode um dia faltar comida para o mundo? Pode. Aliás, o grande mal do futuro é a falta de alimentação. Tá entendendo? Vai chegar o dia que alimento vai ser mais importante que dinheiro. Isso é verdade, Pacífico. Nossa, você vai numa loja de carro importado, quanto você quer por esse carro aí? Você te fala, três azeitonas. Você tá louco? Isso aí vale no máximo meia azeitona. Tá bom? Leva, vá, vá. Ó, professor, o senhor acha que a comida vai valer tanto assim? Ah, vai. Comida vai ser uma coisa rara. Comida vai ser, agora quem tiver comida vai dominar o mundo. E vai mudar tudo. Vai faltar comida, vai mudar tudo. O Silvio Santos, por exemplo, o programa dele, não vai ser topa tudo por dinheiro. Vai ser topa tudo por comida. A praça é nossa vai ser, o prato é nosso. Em nome do amor vai ser, em nome do bacalhau. Até as historinhas infantis vão mudar. Vai ser assim, ó. A bela linguiça adormecista. Branca de neve e os sete tomatinhos. A galinha dos ovos cozidos. O que é o lindo? Melhorou, né? É, melhorou, né? Melhorou. Professor, com o paciente que eu tava falando sobre a Rússia, eu me lembrei daquele problema da Chechênia, Ucrânia e Croácia. Ah, sim. Você só sabe o que que tem acontecido com a Chechênia? Não corre, corre, danado, meu amigo. Uma guerra, realmente. Os caras não dão sossego pra Chechênia. A Chechênia vive em guerra, não é, professor? Ah, tá. Olha. A Chechênia é baruta. Infelizmente as coisas estão pretas na Chechênia. Não, não, pessoal. Eu já vi Chechênia loirinha. Eu já vi Chechênia encaracolada. Eu estou falando... Chechênia ruim, mano. Eu estou falando que as coisas estão pretas porque tá tendo guerra lá. É lógico que as pessoas nascidas na Chechênia, a maioria é loura, porque as pessoas que vivem naquela parte da Europa é loura, tá entendendo? É isso. Ah, sim. É isso que eu estou falando. É isso. Primeiramente, havia a União Soviética, que era a união de vários países comunistas. A União Soviética era a união de vários países. Socialistas, exatamente. Houve, então, a separação e cada país hoje é independente. Houve, inclusive, a separação e cada país hoje é independente. Exatamente. Tanto é, professor, que tem países que têm os seus próprios territórios pelo mundo, não é mesmo? Exatamente. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é mais ou menos por aí que eu quero chegar. Por exemplo, as Ilhas Malvinas... As Ilhas Malvinas, embora fiquem no Polo Sul, pertencem à Inglaterra. As Ilhas Malvinas, embora estejam no Polo Sul, pertencem à Inglaterra. Da mesma forma que a Groenlândia... Da mesma forma que a Groenlândia... Pertence ao Japão. Pertence ao Japão. Não, senhor! Está errado! Está errado! A Groenlândia não pertence ao Japão! Eu fiz isso para ver se o senhor salve. Aqui não, Janjão. Aqui não. A Groenlândia pertence... A Groenlândia pertence à Dinamarca. Ah, sim. Por falar isso, é uma pergunta difícil. Alguma de vocês sabe a capital da Groenlândia? Eu sei. Diga. É Nuque, professor. Nuque? Nuque. É Nuque. Onde é que fica Nuque? Nuque? É. Nuque, o pessoal fica lá tudo pela Nuque, né? Porque se é Nuque, fica tudo pela Nuque, não é isso? É lá que fica Nuque. Vamos ver se vocês conhecem. Aqui só tem o mapa do Brasil. São Paulo. Lá também. São Paulo. São Paulo. Aqui é o mapa do... São Paulo. E lá é... É Brasil. Mas também tem São Paulo, ok? Aqui. Agora aqui é o Brasil, professor. É o Brasil. Não, olha São Paulo. Aqui é São Paulo. Aqui é São Paulo. Ali é o Brasil. Aqui é o Brasil, professor. É. Aqui, mas aqui tem São Paulo. Aqui é São Paulo. Agora aqui... Ah, aqui é o Paulo, professor. Vem. 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 Vem, você vai ver. Vem, você vai ver. Eu faço. Vem, você vai ver. Vem, eu faço. Olha, eu posso lhe mover um processo. Bom, aqui nós temos o globo terrestre. Não é nem São Paulo, nem é Brasil. Pessoas de globo, não se enxerga nada. Pois olha, o globo está uma audiência. Esse globo aqui, a gente sofre. Bom, está vendo o globo? Eu quero ver se vocês sabem onde ficam os países. Vocês me cansam, viu? Vocês me cansam. É, Iw. Quem sabe me dizer? Você, Kelly, que está olhando para mim. Onde é que fica a Venezuela? É, na América do Sul, bem em cima. Muito bem. Qual o ponto mais seco da Terra? Olha, o ponto mais seco da Terra é no deserto do que tem no Chile, chamado Atacama. Dizem, dizem, eu nunca li, só sei nada. Estão dizendo o que me falaram. Que há mil e quinhentos anos que não chove nesse deserto. Não, mas lá é coisa brava. É seco mesmo. Não é brinda. Muito seco. Tanto que nego rico lá, não tem o Rolls Royce. Tem uma moringa d'água. O camarada que tem uma moringa d'água. Olha como ele é rico. Olha, ele tem moringa d'água. Olha lá. Isso, olha lá. Onde é que está nosso dinheiro? Na moringa d'água. Tanto que você lá, viu, Celina? Você lá, você... Isso, Celina? Você vê ainda? Você abre a torneira lá, sai parofa. Sai parofa. Professor, e o lugar mais quente do mundo, onde é? É na moringa e... Alfa, filha. Alfa, filha. Maringa, chega a fazer 58 graus centígrados. É, mas é muito quente mesmo. Muito quente. Ah, 58 graus, menina. É quente mesmo. Tanto que o pessoal lá não usa papel higiênico. Usa espanhador de pão. Seja tudo, pelo amor de Deus. Amém. Quando a gente fala em Cochabamba, o que vem à sua cabeça? Uma semana de lua de mel. O que tem de ver Cochabamba com lua de mel? O cara faz uma semana de lua de mel e fica da Cochabamba. Vai embora. Isso aqui é para vocês de coenfácil. Divisão. Ah, não. Oh, seu paciente, pô. Tô aqui, meu irmão. Fica aí, eu tô vendo que ele tá melhorando na garganta. Você sabe guardar esse peru, é a caca? Ah, não. Não. Eu corto a cabeça do peru. Corta? Corta. Mas eu não vou comer esse peru. É, mas eu só corto a cabeça dele. Corto. Mas antes ele vai deixar aquela caca na tua. Na tua. Bom. Na tua. Vamos falar sobre matemática. Divisão, multiplicação, adição, subitação, uma roupa. Quer saber quantos quilos são? Isso aqui. Isso tudo eu já preciso. Tá, então ótimo. Sabe? Então eu vou apagar. Só quero ver se você sabe. Severino. Sim. Preste atenção ao que eu vou perguntar a senhora. Tudo de oito. A senhora vai à feira. Sim. E compra três quilos de jabuticaba. Sim. E compra três quilos de jabuticaba. Que custa um quilo dois reais. Quanto a senhora gastou? Eu comi a jabuticaba toda. Comeu. Comeu todas as jabuticaba. Então eu gastei a igreja, mas vinte é ela. Não senhora, gastou seis. Não, não. Para a senhora dar licença. Quanto? Quanto, senhor falou? Três. Gastou seis. Não, 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 não. Eu vou depender de você. Se ela comeu três quilos de jabuticaba, ela gastou vinte ali com tranquilidade. Se ela comprou três quilos e comeu dois reais o quilo, três vezes dois, seis. Seis. Seis para jabuticaba. Agora o que ela vai gastar na farmácia vai para vinte e tal. Não é porque três quilos de jabuticaba vai bater uma dor de barriga. E depois de uma coisa, pessoal, jabuticaba aprende, boqueia tudo. Nem faz mais de mais de mais de mais de mais de mais. Não adianta nada. Se eu tenho que ir na farmácia comprar por um grande supositório, olha, extremina, vai para mais de vinte. Vai para mais de vinte reais. O senhor falou que entendeu aquilo que eu escrevi, arroba, dúzia. Vamos ver se o senhor entendeu. Sempre. Aonde? Aqui. O senhor comprou uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos. Aí o senhor está andando na rua. Sim. Leva o seu peção. Seis ovos quebraram. Aí o senhor continua andando, mas meia dúzia quebraram. Certo. Quantos ovos o senhor chega em casa? Eu fico com dois. Fico com dois. O senhor chega em casa sem os ovos. Não. O meu pode cair que não quebra. Não. Não. Eu já levei três chutes aqui, mas nem rachou. Nem rachou. Doeu, 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 mas tá aqui, inquilino, não tem problema nenhum. O senhor quer fazer uma casa de praia lá no Guarujá. Caminhazinha. Aí a senhora procura. Eu deixei boado, porque só prefiro seguir a pula de que andar. Quer prestar atenção? O senhor chega e procura uma construtora. Vai falar com o senhor Pascoal. Seu Pascoal, eu quero uma casa pra ficar pronta em dezembro. Aí ele diz, bom, aí precisa de muita gente. Seu Pascoal bota vinte homens na sua obra. Mas aí a senhora ganhou dinheiro a mais e fala, seu Pascoal, vinte é pouco. Bota mais gente. Ele bota mais uma dúzia, uma dúzia de homens lá dentro. É pouco. Aí ele bota mais meia dúzia de homens na sua obra. Com quantos homens a senhora tem na sua obra? Ô, Sederina, é só raciocinar. É só raciocinar. Não quer raciocinar, não quer raciocinar. Como é que ela vai raciocinar? A mulher tá mais atrasada do que trem de subúrbio. Ele me joga um monte de homens em cima dela. A mulher tira. Olha, vamos ligar pro telessexo, vamos ligar pro telessexo. Esquece! Vamos esquecer a matemática. Vamos esquecer a matemática. Ai, meu Deus, que vocês me cansam. Vamos falar sobre gramática. 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 O que é gramática? Deve ser algum bichinho que dá na grama. Diga, minha filha, o que é um objeto indireto? É o complemento do verbo numa oração. Por exemplo? Que é feito por uma preposição. Exemplo. O sorvete é de morango. De morango é objeto indireto. Muito bem. Só raciocinar, o que é um objeto direto? Direto é quando você atira uma coisa no sujeito e vai direto na orelha dele. Não, gracífico. Objeto direto é um complemento do verbo sem preposição. Olha, um exemplo. A esposa está grávida. Sr. Macif, a esposa está grávida. Sim. Onde é que está o objeto direto? Eu não, o bigolim do marido dela. Não? Não. Então precisa avisar o marido dela que alguém está brincando no parque de diversões deles quando ele está trabalhando. Avisa porque ele está passando por trouxa. Vamos falar sobre acentuação. Tio. Acento. Cinto flex. Grave e agudo. Isso. Isso. Diga-me, regras de acentuação. Se eu não sei, você acaba comigo. Você sabe o exército. É que ali está ruim. Então, Macif, tem duas pessoas que acabam comigo. Duas. Uma é você. A outra eu não posso falar. Eu vou falar. Pode. Posso falar? Pode. Todas as palavras oxítonas levam acento. Por exemplo, maré, camburil. Todas as palavras oxítonas levam acento. Por exemplo, maré, camburil. Por exemplo, maré, camburil. Estávamos falando sobre... Professor, tira a mão do bucho. Dá cachorro, senhor. Severino. Sinto. Jacaré tem acento? Sinto. Eu perguntei, jacaré tem acento? Tem, não, senhor. Tem, jacaré tem acento. Não tem, não, senhor. Tem. Mas não tem, meu. Queria ter uma musiquinha que diz Jacaré com propininho. Não tem, pô, dá pra pincar. Não tem, pô, dá pra pincar. Que boboça. Sabe o que você fez agora aí? Uma tremenda borrada, viu? Vai embora, vai embora. Vai embora. Chuma daquilo. Vale, Kelly, vale. Uma acentuação que mudou foi o trema, não é? Trema. O tema acabou. O que é o trema? Isso aqui é o U. O trema é aquelas bolinhas que ficam em cima do U. Tá entendendo? Isso não existe. Por exemplo, o que é que foi? O que é que foi? Não, o trema, tá? Trema. A palavra liquidificador não tem mais trema. É, né? O que tem linguiça? Tem trema? Depende da linguiça. O que é que eu tô dizendo que... Olha, se for uma linguiça nova, aí não treme. Linguiça nova não treme. Agora, se a linguiça já for de uma certa idade, aí ela treme, fica bolona. Ela, ela fica assim, irmão. Ela fica ali. Eu tenho que... É aquela... Aquela linguiça que fica relaxada. Lá, lá no pau. Vamos falar sobre os dados da matéria. Quais são os três dados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Exemplo do líquido? Água. Exemplo do sólido? Tijolo. Sou pacífico do gás. Gás? Gás. Eu não fui. Fale-me do gás. Tô quieto aqui. Não tem vapor lá embaixo. Não tem vapor. E aí? Não, não. Quando sou eu, eu assumo, pessoal. Se foi eu, eu falo. Fui eu. Desculpe, sai todo mundo da sala, porque fui eu. Agora, não vou dizer que eu sou santo. Às vezes eu olho para o lado, assim. Na minha, no disfarce. Aí eu não olhava de nada. Sim, sim. Aí eu largo mesmo. Qual é a principal característica dos mamíferos? É que apenas dão leite. Muito bem. Agora, exemplo do animal que dê leite? Leiteiro. E não é que ele é salto? Olha o professor. Olha o professor. O que foi? O que é que você adiciona água no leite? A gente ainda está... Ele está espantial. Quer botar o garoto lá? Ele gosta de de vez em quando, na garota. Bota o seu paláreo lá. É tudo no fundo, né? Ele é granditinho. Mas ele é pequeno, mas é tudo igual, viu? É tudo igual. Então, professor, eu quero saber por que você adiciona água no leite. É uma maneira que eles encontram de tirar um pouco a gordura do leite. Ah, tá. Então é por isso que existe leite de poate, de poate. Exatamente. Por que só tem leite? A, B e C. Porque as vacas são burras, só tem o seu pé inteiro. Professor, a higiene é muito importante quando eles tiram essa água no leite, não é? Claro, porque a água tem que ser tratada. Se você beber uma água que não seja tratada, você pode até morrer. Não, eu tenho um amigo que morreu porque ele bebeu a água com sal. Não, isso não. Mas bebeu a água com sal e morreu? Não, ele estava no barco, o barco virou e não sabia nadar. E a mãe do professor tinha uma amiga que se ficava um d'água, não com a d'água, ficou com barriga d'água. Não, mas bebeu. Nesse caso, uma mulher com barriga d'água, o que significa? Isso significa que se o bebê não souber nadado na água. Né? Ô professor, e foi que disse a frase, tudo que sobe, desce? Meu avô não foi. Claro que ele foi do avô, lógico que ele foi do avô. Ele desceu, foi para o balaio e nunca mais... Mas um pouquinho, eu já cansei de falar de Isaac Newton. É. Quando o Newton descobriu a lei da gravidade. E como ele descobriu a gravidade? O dia é que ele esqueceu de botar a camisinha e a mulher dele puxou. E como ele descobriu a lei da gravidade? Gente, pra onde estamos caminhando, gente? Quem escolhe essa aqui? Agora eu vou montar uma aula de balete. Tem aí, só tem aula de balete, o quê? Aula de balete, né? Balé. Balé. Bom, já que vocês falaram de balé, vamos falar de arte. Que o dançar é uma arte. Claro, eu adoro uma dança clássica. Eu acho bonito aquele padrinho que eles fazem aqui. Vamos falar sobre arte. A senhora conhece algum pintor famoso, nascido na Europa? Sim, um holandês, Van Gogh. Van Gogh? Quem conhece alguma coisa sobre Van Gogh? Eu conheço, professor. Ele teve um acesso de loucura e cortou a orelha fora. Mas eu imaginei. Se ele cortou a orelha, até que não foi muito acesso de loucura. Se ele corta a orelha, vai ser louco. Se ele corta o perroco, vai ser o pacífico. Se ele corta o perroco, vai ser o pacífico. É pacífico. Por que que ele cortou a orelha? Ele era louco, ele era louco, completamente alucinado. E o pior de tudo é que ele pegou aquela orelha e mandou pra namorada dele. Ah, sim, é. Pode se pegar a moda do fome cortar as coisas pra mandar pra namorada, vai chegar o dia que vão cortar o... Mais alguém aí sabe alguma coisa sobre algum pintor da Renascência? Eu sei. Diga. Michelangelo foi um deles. Muito bem. O que que ele pintou? Ele pintou a Capela Sistina em Roma e também alguns alfrescos. Exatamente. Ah é, ele com a Capela Sistina fez. Exatamente. Ele até falou, parla! Não. Aí não. Isso foi uma escultura que ele fez de Moisés. Ah, sim. Tão perfeita. Aí o que ele fez? Tão perfeita que ele pegou no final um martelo, deu uma martelada no joelho da japa, e falou, parla! Não, não. Mas na Capela Sistina o Michelangelo falava com o Papa. Claro. Qual é? Não termina isso! Ele vai, qual é? Qual é que ele termina? Espeta! Espeta! Você acha que o Papa vai falar assim com alguém? Italiano não fala espeta, fala espeta. E vocês sabem que ele, ele foi pintor, foi escultor, ele pintou muitos afrescos também. É. Só conhece algum afresco? Ah, mas eu não gosto de falar dessas coisas aí, meu professor. Tem uns que são bem enrustidos, tem uns que fala, são sim, mas quem não é? Professor, o flocore brasileiro está cheio de personagens, não está? Ah, sim, sim, é sim, sim. Temos o saci-pirerê, aquele pretinho que tem uma perna só, não é? Que lindo! Que é chubinho! Temos o boi-tatá, temos a Yara, a sereia. É que daqui pra cima é mulher, daqui pra baixo é peixe. Que qualidade de peixe que ela é pra baixo? Né, deve ter macalhão. Professor, o curupira também faz parte do popórum? Curupira! Ah, já vimos que sido do curupira. Que não é o curupira que tinha, tem os joelhos e os pés virados pra trás? Virados pra trás, exatamente. Ah, mas isso aí não é nada. Não é nada, coitadinha, tem os pés virados pra trás, não é nada? Não, não, mas se fosse tudo da cintura pra baixo virado pra trás... Ah, não, não, pra coçar a bunda era fácil, né? Agora, pra dar as três chacoalhadinhas no bigolim, depois de fazer xixi, aí era barra. Apesar que não adianta, não adianta chacoalhar porque o último pingo é sempre da coelha. O que eu só falo, meu filho? É mesmo, meu filho? Homem e chacoalha. E mulher, como faz? É... Acho que vai dar as minhas. O que você faz? 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 Professor, fala mais um pouco de arte, professor de pintura, eu gosto tanto. Minha mãe, depois, a minha irmã também pinta. Ah, é até que ela pinta? Pinto os caneco, pinto certo, é uma sacana. Ah, e o professor tá falando de pintura, de obra de arte, pintura com pincéis. Então, a minha irmã casou com um homem chamado Pincelão. Agora, depois, ele tá uma brocha. Não adianta, essa aí tem que deixar quieta, porque quando abre a boca é um perigo, professor. Professor, o senhor também gosta de pintar? Ah, ele já tem as minhas pinceladas, né? Gosto de pintar, né? O Chico Aliso também pinta muito bem, né? Ele não pinta. Assim, o João, eu, por exemplo, o João Soares também pinta. Mas eles não pintam como eu pinto. É verdade. O João, por exemplo, pinta coisas modernas. O Chico Aliso pinta paisagens. Paisagens. Eu já pinto natureza morta. O que é natureza morta? Ele pinta natureza morta. Eu vou explicar. Ele fica... Ele fica pelado... Eu explico, vai, vai. Ele fica pelado... Pelado na print do espelho e vai pintando. E aí tá tudo destruído. Ai, você fica, não é nada disso. Ele só fala isso, não é nada disso. Muda um pouco. Você só fala, não é nada disso. Não é nada disso. Você só pode falar, você se equivocou. Deixa eu explicar o certo. Natureza morta é quando a gente pinta, assim, duas maçãs, duas peras, um cacho de uva. Oh, gente, isso dá na minha terra salada de frutas. Isso é que é natureza morta. É o que eu pinto. É, o meu pai, o meu pai pintou o negócio desse aí pra mandar pra exposição. Foi coisa... É... Ele fez um quadro, um quadro com frutas, com legumes. Mas não deu pra mandar lá pro... Com máscara. Ele manda pro máscara. Por que que não foi? Porque um bode comeu o quadro dele. Aliás, bode, bode come tudo. Não é que tem um bode lá em casa? O nome dele é Bodeleon. Mas ele come tudo. Ele come lata, pneu velho. Come colchão. Come recheio de sopa. Ele comeu uma espingarda de meu pai calibre 12 carregada. E não aconteceu nada? Hein? Não correu? Ah, agora quando aparece ladrão lá. A gente dá um empurgante pro bode. Aponta o traseiro dele pro ladrão. Mas sai cada tiro e gozado. Não sai chumbo, não. Sai aqui, caroço e azeitonas. Matar não mata mal. O ladrão tem que ficar um ano se lavando pra limpar. O que que é, professor? O que é, professor? O que é, professor? Vai acabar já da aula. Vai, professor. 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 Estamos quase no final da aula, né, professor? É. Escreva, porra. Eu tenho compromisso hoje. Escreva aí uma frase famosa no Brasil inteiro. Famosa? Qualquer uma famosa que todo mundo quer. Não é fácil, professor. Ó, ó. Um ditado popular até se o senhor preferir. Sim. Pronto? É. Olê. Hein? Oi, fechou. Fechou? Vai tá pouco, viu, professor? Fica quieto que eu tô estudando aqui. Fica quieto que eu tô estudando aqui. Fica quieto que eu tô estudando aqui. Ata aqui, é. Isso aqui é... Uma florzinha, uma florzinha... Tá bom. Pronto, professor. É esse aqui ó. Pronto. Isso é um ditado popular? É. Olha aqui. Degrau em grau a galinha em... Pronto, professor. O pau-pão! Legenda Adriana Zanotto